Música Eu penso na salão, espalhou todas as sombras de almoxias A garota quando eu estou mostrando a me torturar Vou toda a pisa, botar as sombras em jornais de almoxias A me curtir Eu vou te jogar, o valor de voar é confete Eu vou te jogar, o valor de voar é confete Guarda o teclado no cantar, só essa Quando você guarda Estou com o valor de voar é confete Eu vou te jogar, o valor de voar é confete E o último poesício que eu sei Nós não vou gozar de nós, apenas um cigarro Daí vou te beijar, dançando assim com o meu pacote Enquanto o pano dos contentes já passou no carnaval Ele se explica porque o sexo é assunto oportuno complaints de Frankel Que é um ataque de campeão, da onda fåak通 e symbolic deきます Mas sempre fui acorrentado no seu calcanhar Os meus indianos voiam, das que o bebê Freud explica, não vou me sujar Vou mal da banda se instigar Daí vou te beijar, gastando assim no demacor Enquanto a pano dos contatos já passou o meu carnaval Esse explica porque o sexo é assunto do povo mais Pois, pois nem bora bem Pois, pois nem bora bem Mas sempre fui acorrentado no demacor Pois, pois nem bora bem Obrigado, obrigado a vocês!